Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, entendendo o pedido de um amigo Paulão aí, um abraço para ele, vou fazer um vídeo agora curtinho sobre o MP, sobre o tab do MP, como mexer no tab do MP, deixar ele mais transparente, algumas funções a mais, tá? Essa aqui é a tela de você selecionar o servidor do jogo, né? Tá aí o meu amigo Dinho entrando no Euro Truck, salve Dinho, um salve Gasp, vida longa aí, a nova empresa que está nascendo, o novo grupo, grupo barra empresa, vida longa, que vocês sejam muito felizes aí. Você vem aqui ó, na tela, tem aqui settings, tá? Aí tem o general, bom, é, umas questõezinhas, sua tag, né? Que fica na esquerda do seu nome, a rádio que você vai ficar conectada, com sons ali e tal, aí você vem aqui, em graphics, aí vem aqui ó, Windows Opacity, você vai deixando, tudo demais, tá vendo? Ele vai diminuindo, vai aparecendo mais, tá bom? Então fica assim, vou mostrar pra vocês como é que fica no jogo lá, agora eu vou conectar aqui, aí lá vocês vão ver direitinho, como é que fica lá no jogo, no jogo jogado, né? A gente vem aqui, no tab, aperta o tab, tá aí ó, vamos colocar na câmera 1, consegue ver melhor, né? É, não, ele vai escurecendo, vai ficando mais invisível, tá bom? Mais algumas questões, a distância, né? Você pode ver os objetos, de 150 metros pra frente a 500 metros, modos, gráficas, sons, voz, volume, volume, volume da voz, desculpa, teste de microfone, você pode alterar as notificações da Steam, Season Effects, pode desativar, né? Então, são as cores dos jogadores, aqui é o tagzinha, tá vendo? Aqui é a mesma cor dela, né? Então é isso, beleza galera? Espero ter ajudado aí o Paulão, por mais aí sempre que for surgindo dúvida, podem vir me falando, um abraço, fui! E aí E aí